Olá galera, estamos dando início para mais um vlog. Hoje é sábado, estamos gravando sábado, gente. Olha só, hoje é dia 3, mas nós estamos postando no dia 4, que é domingo. Aqui nesse momento são 9 horas e 33 minutinhos. Olha quem tá aqui, gente. Oiêêê. Olha quem tá aqui. O que você vai fazer hoje? Hoje é sábado, né? Então, hoje, como hoje é sábado de noite, eu tô olhando aqui, aqui, né? Isso, aqui, ó. Eu não consigo olhar ali, eu olho aqui. Ele olha pra ele. Oi, boa noite. Hoje é sábado da noite, então eu vou voltar a matar saudades de fazer um lanche. Aqui, ó. Lanchapa. Vamos fazer um x-egg bacon caprichado, ó. Delicioso. Você já trabalhou com isso, meu amor? Então, como nós respondemos lá na entrevista, né? Eu trabalhei muito tempo com um lanche, né? Um carrinho de lanche foi um dos meus primeiros empregos. E hoje a gente faz como hobby, né? Num sábado à noite, sexta-feira. Então, a gente faz um lanche, porção, pra gente aqui mesmo. Vamos acompanhar? Vamos lá? Ei, ei, ei. E depois, gente, no final tem beijo, tá? E quero agradecer, gente. Meu Deus do céu, agradecer é pouco, de verdade. Agradecer e falar, gente. Olha, de verdade, que assim, eu tô tentando responder My Love, quando não. Eu, My Love, também tentando responder. Nem, meu anjo? Sim. É, os comentários. Gente, eu tô dando meu joinha, tá? Se vocês forem lá no comentário, vocês vão ver que tem um joinha. Sou eu que também li e tem o meu like também. Vocês estão dando um like e eu também retribuo com um like. É isso aí, ó. É verdade. E assim, quando não dá pra responder, gente, assim, igual eu já expliquei, torno a repetir. Porque tem pessoas que, às vezes, não viu eu falando. Pra mim, no aplicativo que eu tenho do YouTube, chega comentário de vários vídeos. Bastante. É, e aí o que acontece? Eu acabo, às vezes, muitas vezes, perdendo o comentário que você mandou. E aí eu tenho que ir lá no vídeo, entendeu? E assim, se eu não for agora ou depois, mas eu vou ver e eu vou responder. E se eu não responder agora, eu respondo depois. Eu dou o coraçãozinho pra vocês verem que a gente tá lendo todos os comentários, né, meu anjo? Pode mandar mais. E eu amo, gente. Eu amo os comentários de vocês. Assim, a gente lê tudo. É tão legal. Então vamos começar, gente. Vamos começar. Vou virar a câmera aqui. Pronto, meu amor, o que você tá fazendo? Então, vou cortar a carne do hambúrguer. Você quer um lanche ou dois? Um só. Tá, eu também quero um. Vamos estar lá, né? Vamos colocar o hambúrguer. Aí assim, ó, já mata a saudade. E o emprego. Isso. E o meu emprego. E aí, o que você vai colocar? Vamos ver tudo, gente. Passar passo. Bacons. Porque bacon é tudo de bom, né? É. Já estou salivando aqui. Gente, vocês não estão enjoados da gente, não? Vocês só estão vendo que a gente só come, né? Vamos comer, comer, comer. A gente só mostra comida. Não, mas a gente vai mostrar outras coisas também, gente. Mais, mais pra frente tem uma novidade aí, hein? É, aguardem. Tem uma novidade, aguardem. Deixa eu fazer o seguinte. Diga. Vai colocando aí. Eu vou colocar a luz aqui, gente, porque você sabe que luz é tudo, né? Pelo menos pra clarear pronto, ó. Só pra clarear um pouquinho mais. Uhum. Isso. Deixa eu ir aqui assim. Porque também está salivando, né? Ai, tá. Já está começando a cheirar, gente. Já, gente. Verdade. Pior que está mesmo. Essa chapa é ótima. Na época eu comprei lá na loja 100, né? E aí foi loja 100. Paguei R$179. Muito boa. Se eu me recordo, foi em 2013. Então já tenho ela... É lógico que ela caiu, quebrou algumas partes, mas ainda continuou funcionando. Uhum. Ela está firme e forte aqui. E... Aí é isso. Aqui, ó. Nessa parte aqui... Fala pro pessoal que uma vez você levou, olha, gente. Uma vez a minha mãe levou a chapa lá na casa da minha mãe pra poder fazer lanche, né? Sim. Pro tio e todo mundo. Ai, minha mãe, tadinha, ela não tinha essa espátula aqui, ó. Porque essa espátula aqui é de... Essa é de silicone. Silicone. Ela tinha de plástico. Plástico. Deleceu de tudo, gente. Tadinha. Virou um garfo a espátula dela. Então, assim, é ideal que você mexa com... Espátula de silicone. Para não arranhar também. Tá? Tem aquelas chapas que são de ferro mesmo. Aí é própria, né? Aí você pode usar a espátula de ferro que ela não arranha. Quem viu? Vamos preparar o forno aqui? Ah, o pão, gente. Ai, meu Deus. Eu não sei nem onde que eu tô filmando, mãe. Calma aí. Calma aí. Pronto. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar a tábua de melancia. Ai, gente. Todo mundo fala dessa tábua de melancia que é de vidro, na verdade, né? É de vidro, ó. Ó, mostra direitinho. De frente. Eu tenho bastante tempo também, ó. É. Tomando cuidado, fica chique, ó. É. Não quero nada. E aí, meu amor? O que você vai fazer? Vou preparar o pão. Ó, gente. Chapa é ele, porque ele que sabe mexer. Eu não sei mexer nessas coisas, não. Tá vendo? Ó, é um pão menorzinho, pequenininho. Uhum. Então... E é tão gostoso a gente preparar o nosso próprio lanche, né, gente? Não é exato, não é? Porque você sabe o que você tá colocando, né? Exatamente. Deixa eu sentar aqui, porque tá doendo minhas costas já. E agora? Olha, pão, gente. Como eu tava falando, é gostoso a gente preparar o nosso próprio lanche. É gostoso, claro, comprar lanche, né? Se não, né? Sim. Né, meu anjo? Aham. Vamos mostrar cada passo. Cada passo que eu não vou ajudar. Ó, My Love tomou. De pirona, gente. Ele melhorou daquele mal-estar que ele tava no outro vlog. Nossa, saiu a zica. Deu? Graças a Deus. Vou colocar aqui um pouquinho pra dar uma esquentadinha, tá? Ó, gente, ó. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Uhum. Aí, o que que eu faço? Põe o maionete. Neguiz. Aí, fica a gosto, né? Você gosta de mais maionete, coloca. Na minha época, né? Na cidade lá, que eu fazia o lanche, tinha o x-maionese. Que era o que? Pegava uma colher cheia de maionese e tá! Sério? É. Ela ficava muito... Ah, é gostoso. É gostoso. Põe o tomate, né? Batata palha, milho. Hambúrgues, queijo, presunto e tá! Sacava uma colherada de maionese. É muito bom. E você aprendeu a fazer lanche com quem, meu amor? Ah, o primeiro lanche que eu aprendi foi com o Lanche Chega Mais. É do André. Deixa eu mostrar aqui. De lá até hoje. Sério? Uhum. Chega mais que cheio, né? Tem gente, ó. O carrinho de lanche, né? Uhum. Antigamente era aqueles trailer, né? Uhum. Agora lá não, ó. Agora lá virou, é, quiosque, né? Que tem. Ai, gente, deixa eu achar uma posição aqui pra mostrar legalzinho pra vocês. De cima. Ó. Vocês estão vendo? Tá saindo, ó. A gordurinha do bacon. Só que essa chapa, como ela quebrou, ela tinha que ficar pra cá sim, ó. É que também a pia não alcança aqui, gente. E a pia também. Ó, tá vendo? Pra gordurinha, cair no recipiente. Nessa bandejinha, né? É. Mas, enfim. Mas tá bom, gente. Vocês estão entendendo, né? Como a Rose Rodrigues sempre fala, não desencana de certas coisas. Vamos desencana. A vida é curta pra gente ficar encanado com essas bobeiras, né, gente? É. E é verdade. A gente não pode ficar esquentando a cabeça. O importante é que ela tá funcionando e a gente não é isso. Ainda vão quebrar o ovo aqui, hein, gente? Olha, mas vai caber tudo? Não. Primeiro eu vou fritar o bacon. Hum. Certo? Deixar ele torradinho. Hum-hum. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Tá mesmo? Vou colocar queijo e presunto também. Hum-hum. Tá? Olha, gente. Ah, espero que vocês estejam vendo direitinho. Que eu tô aqui, ó. Eu gosto de batata palha. Ele tá no gosto. É, gente. Eu não gosto. Batata palha, na verdade, eu gosto de comer ela pura, como eu já falei, né? Esse negócio de comer batata palha no lanche, no comida, assim. Ah, pra mim isso aí não rola. Tomatinho. Uma questão de gosto, né, gente? Aí, ó. Aí, Chico... Oi? Se tiver alface, coloca também alface. É, hoje a gente não tem alface, né? Chico-chico bacon salada, egg bacon salada. É. E assim vai, vai da criatividade. O que você quiser colocar no seu lanche. Hum-hum. O que o purê de batata põe aonde? No café quente, né? Não, mas tem carro de lanche aqui, mãe. É? Purezinho de batata. Ai, gente, pior que tá cheiroso, né? Ah, viu? Vocês conseguem imaginar, pelo menos, né? Deixa eu... Isso aqui é aquele momento, assim, que você tá em casa. Ai, Briano, eu não tenho a chapa. Tem frigideira? Faz. Não vai ficar a mesma coisa. É, não é, né, gente? Não é. Mas, gente, improvisa. Tudo na vida é improviso, né? Às vezes você tá aí com vontade de comer. Tem tudo, ó. Tem um baconzinho aí. Tem um hambúrguer. Tem um tomatinho dando sopa. Um pão. Ai, Briano, tem um pão de hambúrguer. Tem um pão de leite, pão de sal. Faz no ponto que você tem. Agora, diz a verdade. Não dá vontade de você ver no vídeo desse. Você pode já ter jantado, ter comido. Eu adoro quando vocês escrevem se partiu a cozinha. Eu, com que a gente é maldoso. Maldoso. É a maldade do bem. Na verdade, é só pra instigar a vontade. Sim. As lombrigas. Né, meu amor? Aí, gente, olha. Tudo de bom. Ó. My love é Masterchef, filho. Eu sou muito assim, eu já falei que eu sou muito assim de receita, de pegar... Voa, Lô, hein? Voa. Não tem importância. Sacanagem, meu Deus. É, eu sou aquele assim, de pegar receita e seguir ali, sabe? Reproduzir. Mas, My love, ele já é aquela coisa de criar, de experimentar, que é o certo, né, gente? Vamos quebrar ovo. Olha, ele já fica branquinho. Já fica. Aí, você segura, dá uma juntada nele. Olha, tem aqueles aros, né, também, que põe o... Ah, é. Também tem aqueles de desenhinho, né, de formato, de coração, de... do que quiser. Aí já é uma frescurinha, né, gente? Mas é gostosinho, frescurinha, de vez em quando. É, já é uma grafinha. Ah, eu gosto de grafinhas antes, de vez em quando. Vocês não gostam? Aí, ó. Vou tentar dar um zoom, porque eu não posso aproximar a mão do celular. Não. Se dá uma formacinha, ela embaça a lente, né? Sim. Eu tô tentando não tremer, tá, gente? Porque eu tô bem de cima mesmo, aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de sal. Sar. Olha ele ali, ó. Olha, meu amor. Oiê. Olha o céu. Aíêê. O que mais? Você gosta do ovo mais curtinho, né? Eu gosto do ovo. Eu não consigo, gente, comer ovo assim, ó. Eu acho tão bonito quem come. É o gosto do ferguês. É, ó. Ó. Aqui. Eu acho muito bonito quem come o ovo com gema mole. Vocês gostam, gente? Deixa aqui escrito. Se vocês gostam de ovo com gema mole. Sabe aquela coisinha assim, tipo... Eu comi praticamente com a gema crua. Vocês já comeram, tipo, dar uma leve cozidinha só, quebrar assim e colocar salzinho. Não sei se é assim que faz. Quer queijo? Presunto? Só queijo. Quer queijo? É. Conta pra gente também que lanche que vocês gostam de comer. Ah, é, gente. Que lanche que vocês são acostumados a comer aí na sua cidade. Tem cidade que a moda é espirra, né? Todo mundo adora uma espirra. Outros, é, pizza. Hum. Outros... Eu morava em Lorena. Na Lorena o pessoal era louco pros chisbeis. Então eu tinha um carrinho lá de lanche. O pessoal fazia lanche com bacon. Ah, é? E olha... Muita gente. Hum. Muita gente ia lá pra usar dele. Aí, calma. Aí, aqui é seu. Vou colocar aqui. Hum. Aí, vou juntar o queijo. O meu é esse aqui, né? Não, o seu é esse. Você não quer só queijo? Esse é meu. Ah, não. Eu tô falando pão. Ah, sim. Vamos lá. Olha nós já. Descultando por causa do queijo. Ai, gente. Não é. Não, não. É porque assim, eu achei que tava na ordem certa aqui. Não é isso. Esse lado aqui era dele. Ó, o meu agora só falta colocar o ovo. Os ovos? É. Ah. O ovo. Hum. Olha lá o ovo. Olha o ovo. Ó. Ih, corre. Viu? Corre. Corre. Aí a gente junta. Junta. Ah, junte. Então, vamos mais lá. Perguntou, gente? Ah. Qual que é o lanche que vocês mais gostaram? É, o que vocês gostam? Assim, normalmente o que vocês gostam de fazer é tipo sábado à noite. Né? Vocês gostam de pedir lanche, gostam de preparar o seu lanche, gostam de não comer nada, gostam de sair para o barzinho. Sabe aquele saquinho de lanche? Oi? Aquele saquinho de lanche. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui enquanto isso, gente. Olha. Tem um saquinho aqui de lanche que a gente comprou. Aqui. Aqui. Ó, a gente põe o saquinho. Tá quente, mega quente. Ó lá. Ó. Um pratinho. Isso. É lanche caseiro, né, gente? Lanche caseiro. Com gostinho de... Guardarão. Por favor. Vai, que vai ficar bonito no dia. Ai, gente. No vídeo. Ah. Aqui, ó. Certo. Ó, que belezinha. O importante é que tá gostoso também. Isso, gente. Mas tá gostoso. Gente, eu falo porque... Gente, acontece que vocês... Tô com uma barata tonta aqui, ó. Mas... Vocês ficam igual barata tonta também na cozinha, gente? Rodando pra um lado e pro outro? Que às vezes a gente fica igual o peru doido aqui, ó. É. Moleco doido. Moleco doido. Não, não, não. Meu amor, eu tô dizendo que você é irmão do Ailton Graça. Aquele dia eu falei Ailton, não é? É Ailton, né? É. Então, gente, ele não é. Não. Eu lembro quando eu conheci ele, assim, eu fiquei olhando pra cara dele e falei, Nossa, você me lembra alguém, alguém conhecido. Eu não sei quem, quem será? Aí ele foi e falou, nossa, não é que mesmo? Guiu? Aí, assim, com o tempo, lógico, né, eu fui, eu fui, né, nem prestando mais atenção nisso. Mas é verdade, eles parecem. É, já acostumei com a aparência no My Love. Não, não, não. É isso aí. Ó, Prontex. Cuidado. X Egg Bacon. Viu? Saindo. Pronto. Galera, eu vou aqui, olha, organizar a câmera no tripé. Aí nós de novo na mesa, né, gente? Tem gente que fala assim que gosta quando a gente tá aqui gravando na mesa. Mas aí é aquela coisa, né? É, a gente tá na mesa, a gente não tá batendo no sofá. A gente não sai da mesa, né? Não sai da mesa. Tá batendo com medo também. Gente, antes de comer, então, olha, vai beijinho aqui, tá? Mais uma vez eu falo, desculpa se eu não falar o seu nome hoje, mas ao longo dos próximos vlogs, gente, eu vou falando, tá bom? Então, olha, hoje, dia 4, que eu tô postando esse vídeo, dia 4, o beijo vai para Lieta Pacheco. Lieta Pacheco, que deixou lá a mensagem lá no Instagram, gente, ó. Tem meu Instagram aqui. Eu vou deixar do My Love aqui embaixo. Sabe por quê? Porque eu coloquei aí, ó, no cantinho perto do braço dele, daí tem um trocinho aqui, se inscreva, e aí ficou cobrindo, daí não é legal. Aí eu vou deixar sempre os dois aqui, o meu em cima e o dele aqui embaixo, tá bom? Ou então aqui em cima. É porque se eu colocar aqui, ó, desse ladinho aqui, vai ficar na frente dele. Então, tá? Segue ele também lá, tá? Hum, vou mostrar pra vocês. Ah, é, gente, aí, ó. Aí, ó, vai ficar com vontade. Que a gente gosta. E, ó, então beijo para Lieta Pacheco, deve ser Lieta Pacheco, Lieta Pacheco, Tati Ribeiro, também lá do Instagram. Andréia Rodrigues, Vanusa Oliveira, e beijo também para Mário e Aninha, beijos. Daiane Alves da Silva, que tá fazendo, gente, um tour no canal, conhecendo vários vídeos antigos. Obrigado, minha linda. E também a Josélia Neve Reis, que fez aniversário no dia 1º de fevereiro. Feliz aniversário, minha linda. Aniversário é todo dia, né, gente? A gente tem que ter isso em mente, assim. Então, ó, felicidade, saúde, muita saúde, tudo de bom. E também beijos para Sidneya Santos. É, agora vamos comer. Vamos lá. Vamos lá, gente, momento suspense, porque tem que ter. Ai, gente, eu amo, eu amo um molho, gente. Ai, eu adoro, meu pai. Ai, complicado, né? A gente... Eu deixo com bastante queijinho também. É. Ai, gente, ó. Então, vamos lá, uns três, servidos, ó. Servidos, gente. Então, vamos lá, uns três e fui. Gente, conta para nós, por que as coisas mais gostosas que engordem? Qual que é o segredo? Qual que é o mistério? Ai, gente, devia ser o contrário, né? Alface, devia engordar, rabanete, devia engordar, é, um pequeno outro lá, nabo, devia engordar, cenoura, devia engordar. Você poderia comer um lanche desse tamanho aqui, ó. Se eu não sentir nada, é uma caloria só. Ó, gente, ó. Tá vendo? Opa! Opa! Olha a maldade. Vai querer fazer maldade? Porra, vai, ó. Confete, gente. Muitos confetes, my love. Muitos confetes. Oi? Gente, eu fiz uma pesquisa lá, aqui no YouTube, naquelas postagens, e aí vai aparecendo para vocês. E fiz lá uma enquetezinha, se vocês querem que a gente continue com os vlogs durante o mês de fevereiro, todos os dias. Igual a Mara falou, assim, se vocês não estão enjoados, mas graças a Deus, vocês votaram a maioria para que continue. E teve só uma pessoa que falou que não, assim, que pode continuar, mas que os vlogs sejam apenas de 10 minutos, né? Eu entendo ela, mas também entendo a maioria das pessoas que gostam do vídeo longo, né? Que é gostoso, né? A gente bater num palo, né, Manjo? E eu adoro também assistir, né, os vídeos, assim, quando é vlog longos. Quando eu vejo lá 10 minutos, eu fico, ah, mas só acredita, gente? E aí, muito obrigado, gente, para quem votou lá, para quem deixou comentário. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Conta aí. Já aconteceu de vocês irem comer lanche, assim, em carrinho de lanche? Eu gosto de tacar muito molho. Então, gente, ó, cai molho. Deixa eu falar uma coisa. Coisa boba, idiota, mas tem tudo a ver com lanche. Uma vez, faz muito tempo, muitos anos, acho que foi em 2002, mais ou menos, num carrinho de lanche. Ainda existe esse lanche aqui, mas não existe no lugar onde tinha. E eu, né, porque eu ia para a balada, assim, essas coisas. Aí eu fui lá para comer lanche. E estava lotado de mesinhas, assim, cheio de gente. Aí eu fui pedir, né, aquela mocahada falando, tinha que falar alto. Falei assim, ah, eu quero um X-Egg B com salada. Aí o homem falou assim, ah, eu falei assim, mas por favor, estou vendo aqui, você só tira o ovo? Aí o homem falou assim, Aí ele falou assim, uai, mas então é só X-B com salada. Eu falei, não, é X-Egg B com salada, mas eu não quero que ponha ovo. Ele falou, então não. É que ovo, em inglês, é egg. Aí eu falei assim, ah, gente, não, de verdade, eu não sabia, gente. Não me xoxa, não. Na época eu não sabia. Eu fugi, eu acho que eu não gostava de inglês, né, então eu não era obrigado a saber que egg era ovo. Mas hoje eu amo. Adoro comer pão com ovo, lanche com ovo. Aqui, ó. É, a gente é povão, come mesmo e mata ver. Olha lá. Derruba a barba, é uma beleza. Aqui, ó, aqui desce e passou longe. Uma coisa que eu fiquei sabendo, que eu fiquei sabendo, né, quando eu fui trabalhar em inglês, Dependendo de onde. Queijo. Sabe por que que é x bacon, x egg, x salada? Por que? Porque a brasileiro vende x, x queijo, queijo salada, queijo bacon. Então quando veio, a brasileiro colocaram x, né? X egg, x bacon, x burger, x burger, queijo com burger, carne, não, burger. Fala aí, gente, o que que é burger? Burger, carne, hambúrguer. É hambúrguer. É hambúrguer. Hum! O meu tio, o Marcio, ele que falou assim... Ai, muda o dovo pão aqui. Ele falou assim que... Ele falou assim que... Vamos supor, tá lá escrito x, x bacon. Tá errado. Tem que falar x bacon, ou x poucinho. Porque a gente tá falando x, então pra ser bacon, deveria chamar x bacon. É mesmo. Que chique. X bacon. Imagina a cena. O que é um x bacon? Se você quiser lá... Não, é um sonete. Tá vendo? Me faça dois x, x bacon. Chique, né? Gente, 10 horas da noite a gente aqui gritando. Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanham, tá? Deus abençoe. A gente tá muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui, tá? E a gente tá aprendendo a conhecer cada um de vocês, viu? Isso é muito bom. Gente, olha isso. Olha a meleca que eles vão fazer. Olha aqui. O seu tá limpinho. Olha a melequinha. Olha aqui, gente. Mas é isso mesmo, gente. Olha, então... A pessoa quer falar ao mesmo tempo que a boca cheia. Não dá. Né? Muito obrigado, gente, de me ficar por aqui, porque, ó, já são 10h05 da noite. Nossa, é porque hoje é sábado, né? A gente podia ficar aqui mais duas horas falando. O que vocês acham da gente ficar aqui duas horas falando? Hã? Nem tira, gente. Nem tira, gente. Nem tira, gente. Vamos encerrar por aqui. Beijo pra vocês. Ótimo início de semana. É. Ótimo início de semana pra vocês, tá bom? Vou fazer de tudo pra ter vídeo culinária. Essa semana, tá? Ou então misturar nos vlogs, eu não sei. Aí, deixa aqui nos comentários o que vocês preferem. A culinária dentro dos vlogs, mas que eu seja, tipo, rápido no preparo. Ou aqueles vídeos culinária mesmo, né? Ter um ou dois vídeos culinária por semana. E todos os dias os vlogs, tá? Né, manjo? Uhum. O Zinco e o Rex. Ah, eu tô mandando beijo pro Zinco e o Rex também. Tadinho, gente. Eles são uns amores. Tavam ali, ó, com o laquetinho lá atrás. Que agora já é hora de ficar quietinho, né, gente? Então, é isso, né, manjo? É isso. Então, ó, beijo. Obrigado pela presença. Obrigado pelos likes que vocês dão nos vídeos. Vocês não imaginam como isso tem ajudado na divulgação dos vídeos. Né, eu posso dizer assim que eu nunca vi tanta gente chegando. Tantas pessoas participando, porque era isso que eu sempre quis. Sabe, assim, de ver as pessoas, a gente postando vídeo. As pessoas vindo aqui comentar. Isso é muito legal. É muito gratificante, gente. Vocês sabem disso quando você faz algum trabalho. Independente do qual seja o trabalho. Você vê o resultado. Você vê o reconhecimento. Isso é muito bom. Então, muito obrigado. Porque aqui no YouTube, a gente não faz isso sozinho. Pra acontecer tudo isso, precisa ser essa família mesmo, sabe? Esse conjunto, né? A gente tá aqui, vocês tão aí. E ao mesmo tempo a gente tá aqui, olha. Interligados, né, meu anjo? Então, muito obrigado por permitir, na verdade, né? Pra gente poder entrar na casa de vocês. No carro de vocês. Onde vocês estão aí assistindo. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe. Enquanto tiver, a gente tiver saúde e assim, e vontade de gravar. Enquanto vocês permitirem, a gente vai tá aqui, tá bom? Levando alegria, levando essa simplicidade. Porque a vida é assim, né? E vamos esquecer os problemas, gente. Ou pelo menos deixar de ladinho um pouquinho pra gente poder se divertir, tá bom? Então, olha. Beijão. E até amanhã, se Deus quiser. A qualquer momento, em algum vlog da vida. E nos vídeos culinária também. Obrigado, obrigado. De coração não esquece de curtir. Compartilhar. E também, gente, se você tá chegando de paraquedas aqui, caiu aqui, caiu, se inscreva, gente. Se inscreva e ativa o sininho pra receber as notificações. E se caso você não tiver recebendo as notificações, é simples. Desativa o sininho, clica nele. Desativou, né, meu amor? Aí depois você ativa de novo, que daí ele renova. E aí, mesmo assim, se o problema persistir, a gente reza. Aí tem que rezar, porque não tem outra coisa pra fazer. Se caso você ver que não chegou a notificação, entra lá no canal, faz uma visitinha lá. De repente, o YouTube não mandou, mas a gente mandou o vídeo, né? Viu? E assim, tem dia que a gente posta dois vídeos por dia. Às 15 horas e às 20 horas. E às vezes não, né, meu amor? Às vezes não dá tempo, gente. Não é maldade, não. Às vezes não dá tempo de gravar e postar dois vídeos. Mas o dia que dá, aí eu sempre aviso aqui, ó, no Instagram. Eu aviso, ó, gente, vai ter vídeo novo. Tá bom? Beijo pra vocês e nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, beijo dos gordos! Tchau, tchau, tchau.